Oi gente, tudo bom? Vocês lembram da minha Glambox de junho? Essa daqui, olha, Be Original, Be Glam, Be You Que foi uma parceria da Bare Minerals com a Glamour junto com a Glambox Gente, ela veio recheada de produtos Bare Minerals Na verdade é um kit com 5 produtos E esse make aqui que eu tô fazendo, tirando o olho e o batom Eu faço com ele e vou mostrar pra vocês o tutorial de como usar Depois, no final, eu mostro os outros produtos que eu usei aqui em mim Jackinho, danadinho, destruiu um pouco a caixa do kit Então só guardei isso daqui que não vai falar muita coisa pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês individualmente cada produto, tá bom? O primeiro, que é o Mega Coringa, é esse pincel aqui, olha Pincelzinho de cerdas naturais Vocês vão ver no tutorial que eu vou usar ele pra tudo O segundo é esse Prime aqui Que também é super importante usar antes da aplicação dos produtos Veio essa base, Bare Minerals A cor é Medium Beige Gente, sim, eu acho que eu sou morena Vocês já sabem disso Antes de eu continuar, gente, desculpa Tô com muita gripe, por isso que minha voz tá assim, tá? Veio esse Warmth Que eu vou mostrar pra vocês Exatamente pra que que ele serve Que eu simplesmente adorei E o pó finalizador Mineral Veil Que vocês vão ver pra que que serve Esse vídeo vai ser em homenagem A Daiane, da coluna Sina Nossa Porque assim que ela viu que eu ganhei esse kit Ela escreveu pedindo pra eu fazer um tutorial Pra ensinar como é que usa esses produtos Então, Dai, esse vídeo é pra você, tá bom? Agora dá uma olhadinha aí Como é que eu fiz o make Gente, eu já passei o corretivo Já fiz o olho Agora a gente vai fazer só a questão da pele, tá? E vou começar aplicando o Prime, tá? Não é muito, olha Tá vendo? Vou concentrar mais na minha zona T Pra poder garantir que os poros vão fechar Esse Prime, ele tem um pouquinho de silicone Que vai ser muito bom na hora de espalhar a base Agora a gente vai deixar secar um pouquinho A base da Bare Minerals Que veio pra mim Foi essa cor aqui Medium Beige Mas eu já testei E ficou boa Vamos ver como é que faz? Olha só O potinho vem assim Vou jogar um pouquinho aqui na tampa Mais ou menos essa quantidade aqui Vou pegar o pincel Que veio junto com o kit Vou misturar Tá? Mistura bastante Dá uma batidinha Só pra poder garantir Que não vai ficar nenhum pó preso E aí a gente começa a espalhar Fazendo movimentos circulares, tá? Espalha no rosto inteiro Eu gosto de uma cobertura um pouquinho mais fechada Então eu vou passar um pouquinho mais Agora a gente vai usar o Warmith Que ele vai servir pra eu poder fazer aqui um pouquinho Dar um pouquinho de cor aqui Fazer a finalização aqui no rosto Quem quiser pode fazer contorno com ele Eu não vou fazer porque eu vou fazer uma pele mais simples hoje, tá? Ele a gente põe só um tiquinho Porque ele tem uma cor muito forte Ele é bem pigmentado Ó, eu tô colocando só esse tantinho aqui Pego de novo o meu pincelzinho Mexo E vamos lá Tá vendo já a diferença? Vou aproveitar aqui E o kit ainda veio com esse Mineral Veil Acho que é assim que fala, gente É um pó finalizador Vocês vão ver que ele é transparentinho Vou botar só um tiquinho aqui Olha aqui, gente Bem transparente Bem tiquinho mesmo De novo, com o mesmo pincel Vou misturar tudo Dá aquela batidinha Olha só Nossa, eu vou falar pra vocês Que eu tô apaixonada Acho que dá uma cobertura leve, né? Mas aguenta aí que eu já volto Gente, vocês viram que eu já comecei o vídeo com o olho pronto Eu usei essa paleta aqui de sombras Da Essence de Pose Essa daqui É a N2 Shimer Olha como é que já tá usada Eu uso pra caramba Ela é bem pigmentada Mas mesmo assim eu queria fazer uma maquiagem leve Pra compor E o batom que eu tô usando É esse daqui maravilhoso Também da Essence Da linha da Vanessa É o Make Me Pink Olha só Eu quis fazer mesmo Pra ficar com um visual mais leve Uma coisa mais... É... Menos noite Mais dia E eu adorei Gente, olha Esse kit da Bare Minerals É maravilhoso Eu super indico e recomendo Não dá pra... Ah, vou sair correndo Vou me maquiar no carro e tudo mais Precisa de um pouquinho de prática Antes de mostrar pra vocês Testei duas vezes Mas eu já tinha usado de uma outra marca Produtos com esse linha mineral E já sabia mais ou menos como que aplicava Então pra quem ainda não tem prática Dá uma testadinha antes Mas eu super indico e recomendo Ah, olha só Tô sentindo falta de vocês se inscreverem aqui, hein Escreve aqui Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês Se vocês gostaram Dá o joinha aí pra mim É super importante Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau